Fortnite é um dos jogos mais jogados e queridos pelo público dos últimos anos. E se você não sabe por que Fortnite faz tanto sucesso assim, nesse vídeo você vai descobrir por que Fortnite faz tanto sucesso. Fala, jovem herói! Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia. E nesse vídeo aqui, eu vou te contar um pouco sobre um dos jogos mais legais que eu tenho jogado nesses últimos anos aqui no meu Xbox, o game Fortnite. Cara, Fortnite é muito legal e muito divertido. E você vai entender aqui por que ele faz tanto sucesso entre a galera e por que ele é até hoje um dos jogos mais jogados de todos os tempos. E por que ele tem uma legião de fãs tão grande, cara? Tem gente que compra a blusa do Fortnite. Que tipo de pessoa compra uma blusa de um jogo pra ficar... Quem seria que compraria a blusa do Fortnite? Enfim, nesse vídeo, você vai descobrir por que Fortnite faz tanto sucesso. Mas pra isso, você tem que se inscrever aqui embaixo no nosso canal. A gente tá com uma meta de bater 60 mil inscritos. E se você gosta de Fortnite e de games, clica nesse botão que você vai conhecer muita coisa aqui no canal. Eu vou te agregar muito conteúdo, porque eu tô fazendo muito vídeo sobre esse jogo e você não pode perder nada. Então se inscreve pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Com isso, vamos começar o nosso vídeo falando sobre o nosso primeiro ponto, de por que Fortnite faz tanto sucesso entre a comunidade gamer. E o primeiro é a fórmula que Fortnite inventou. Fortnite foi criada pela Epic Games, uma desenvolvedora de jogos, que ali desenvolvia um jogo que era publicado por uma empresa maior. E um dos jogos de maior sucesso que foi feito por essa empresa foi tanto o Two Woman, um jogo de RPG feito para o Xbox, como o Gears of War Judgment, que é um jogo que eu até gosto muito, mas tem muita gente que não gosta desse Gears of War, porque diz que ele não é tão bom quanto os outros. Eu realmente não acho, eu acho um jogo até muito legal e eu jogo ele no meu Xbox One. Mas o ponto é que a Epic Games era uma desenvolvedora ali pequena de jogos. E o primeiro jogo delas, que fez um sucesso estrondoso, foi o Fortnite. E com o sucesso do Fortnite, eles começaram a investir cada vez mais nesse jogo. E o motivo desse jogo fazer tanto sucesso na época, e ele explodir, é por causa da fórmula que ele fez, a fórmula que ele se baseou. Basicamente, a Epic Games olhou para dois gêneros de jogos que estavam fazendo muito sucesso na época. O primeiro gênero era o gênero do Battle Royale, que é basicamente um jogo de cada equipe por si. Você luta contra os seus amigos e olha, quem é o melhor de todos acaba ganhando. Você entra no mapa, joga contra um número assim de pessoas muito maior e cada um pode se matar. É um combate, cada um por si, cara. Onde somente um pode restar como grande vencedor. Muitos jogos de Battle Royale fazem muito sucesso. Como, por exemplo, o nosso jogo do Free Fire. Quem não joga Free Fire? Mas um jogo que também fez muito sucesso foi o PUBG. E olhando a tendência desses jogos de Battle Royale, a Epic decidiu que criaria também um game em Battle Royale. Foi aí quando eles olharam para um outro jogo que também estava fazendo muito sucesso, que é o Minecraft. Minecraft é só o jogo mais vendido da história dos videogames. E um dos jogos mais queridos pelas pessoas. Pela sua capacidade de poder construir. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer uma torre, você pode fazer uma arte, você pode fazer uma casa. Qualquer coisa que você quiser é possível dentro do Minecraft. Com exceção de um círculo. É. Mas do resto, tudo é possível. E todo mundo gosta de Minecraft. Até eu gosto de Minecraft. Quem não gosta de Minecraft é o maior sucesso da indústria dos jogos. E por isso, que o Fortnite, ali na Epic, quando estava trabalhando em criar o jogo, decidiu pegar a fórmula do Minecraft de construção e também a fórmula dos jogos de Battle Royale. Para juntar as duas fórmulas e criar um Battle Royale em que você poderia fazer construções. E olha, nem preciso falar que um dos pontos que também fez esse jogo ter muito sucesso é que a galera que joga Minecraft gosta de jogar Minecraft justamente por seus gráficos extremamente diferentes e divertidos, de um jeito muito mais legal que outros jogos. Porque embora tenham jogos até com gráficos melhores, como o Ark, que simulhem a mesma proposta do Minecraft, eles não fizeram tanto sucesso. Porque o que faz o Minecraft ter esse sucesso é a sua forma bonitinha ali dos quadrados, a fórmula que o Minecraft encontrou. E por isso que a Epic, quando foi desenvolver o game do Fortnite, decidiu fazer aquele visual assim meio cartonejo. Agora que a gente falou da fórmula, a gente tem que falar do segundo ponto que faz Fortnite ter tanto sucesso. E esse ponto é justamente as inovações trazidas a cada ano pela Epic Games. Quando Fortnite surgiu lá em 2017, ele não era um jogo tão legal e tão divertido. Isso porque, cara, ele era muito feinho para aquele momento dos jogos. Ele era um jogo até divertido de construções, mas ele não estava que nem ele está hoje. As cores não eram assim tão vibrantes e tão bem acabadas como são hoje. Mas é claro que com quase 4 anos do jogo, a Epic usou esse tempo para conseguir aprimorar ainda mais as texturas e trazer mais qualidade para a gameplay. E hoje em dia ele é um dos jogos mais divertidos para você utilizar e jogar com os seus amigos. Então o ponto que fez com que Fortnite fizesse tanto sucesso também foi a sua continuidade. Eu gosto muito de jogar Counter Strike, mas assim, a Valve não está nem aí para o jogo. E muitos outros jogos também sofrem com esse problema. com as suas desenvolvedoras simplesmente não querendo saber de criar novidades. Mas isso não é o caso do Fortnite. Nosso terceiro ponto que faz Fortnite fazer tanto sucesso são as skins. Cara, Fortnite tem skin de quase tudo que você puder imaginar. E eu estou falando sério mesmo. Você gosta de John Wick? Tem skin do John Wick no Fortnite. Você gosta do Predador, daquele filme lá, Alien vs Predador, e também do Predador, o filme com Arnold Schwarzenegger? Você também pode utilizar a skin do Predador no Fortnite. Peraí, você gosta de DC? Você pode utilizar a skin do Batman, do Flash da série de TV, do Arrow da série Arrow, você pode utilizar o Aquaman, do Jason Momoa, do filme Aquaman de 2018, pode utilizar a roupa do Arraia Negra, pode utilizar o Coringa, pode utilizar a Era Venenosa, e até mesmo a Arlequina. Peraí, você não gosta muito de DC? Se liga na Marvel, porque no Fortnite, você pode jogar também com o Wolverine, com a Psylocke, com o Cable, com a Domino, com o Deadpool, com o Capitão América, com o Thor, com a Mulher Hulk, com o Dr. Destino, pode também jogar com o Sofista Prateado, com o Demolidor, com o Motoqueiro Fantasma, com o Venom, com o Blade, e personagem é o que não vai faltar, porque você também vai poder jogar com o Groot, com a Mística, ou até mesmo com a Tempestade. Tem todos esses personagens dentro do Fortnite. Peraí, você não gosta muito de Marvel? Mas gosta de Star Wars? Pois bem, no Fortnite, você também vai poder utilizar a roupa dos Stormtroopers, que é muito legal. Mas você não gosta tanto assim de Star Wars? Gosta de jogos? Pois no Fortnite, você pode jogar com o Mestre Chefe do Halo, cara, você pode jogar com ele, um jogo que eu gosto muito, ou você pode jogar com o Clayton, o Deus da Guerra. Só no Fortnite, você pode ver o confronto entre o Clayton contra o Mestre Chefe, cara. Eu estou muito feliz falando desse vídeo de Fortnite, porque é um jogo que eu gosto muito e eu adoro utilizar a minha roupa do Mestre Chefe, já que ele é um dos jogos que eu mais gosto de todos. Mas essas skins trazem uma coisa muito legal, que é a figura do passe de batalha, que é o nosso terceiro ponto que faz muito sucesso em Fortnite. Embora as skins sejam ali um pouquinho caras, cara, se você gastar R$25, um pouco menos do que isso, ali uns R$22, R$21, você vai poder utilizar uma coisa chamada passe de batalha. passe de batalha é ali um pacote. O Fortnite, ele é gratuito, mas se você pagar ali R$25 a cada quatro meses, você vai poder utilizar e receber coisas do jogo. Então você vai ganhar roupas, você vai ganhar skins, você vai ganhar picaretas, você vai ganhar várias coisas para aprimorar o seu inventário, para você ficar ali mais bonitinho no jogo. E como o jogo é gratuito, cara, eu não acho R$25 um valor tão caro para você pagar para ganhar ainda mais coisas. Até porque no passe de batalha você paga R$950 e você ganha quase R$1.500 V-Bucks. Você paga tipo R$25 e tem de retorno R$40 em skins, em cosméticos e ainda tem R$40 para você poder comprar na loja o que você quiser. A minha skin, por exemplo, do Master Chief, eu comprei utilizando somente os V-Bucks que eu ganhei no passe de batalha. Porque, cara, dá para você fazer muita coisa com passe de batalha. Principalmente com passe de batalha atual, em que você já ganha logo assim de início quem? O Mandaloriano. Você ganha o Mandaloriano e ao longo das missões você vai fazendo várias missões para desbloquear parte da sua amadura Dexter. Outro ponto que faz Fortnite ser muito interessante, indo agora para o nosso quinto ponto, são os seus eventos. Fortnite tem vários eventos, cara. Não tem como você nunca ter visto uma notícia sobre um dos eventos do Fortnite. Esse passe de batalha trouxe um dos eventos mais legais de todos, que foi o passe de batalha dos Vingadores lutando contra o Galactus. Foi um passe muito legal e eu gostei muito de jogar ele. Foi ali no dia 1º de dezembro que a gente teve a batalha final dos Vingadores contra o Galactus. Eu gostei muito dessa parte em que os heróis mais poderosos da Terra lutaram contra ele. Mas também teve outros eventos de muito sucesso e que todo mundo pirou. Por exemplo, quando eles lançaram a skin do Batman, eles simplesmente fizeram um evento com um telão em que todo mundo pode ver Batman Begins. Tinha um telão e as pessoas sentaram no jogo para assistir um filme. Sabe aquele Ready Player One? Fortnite é o jogo que está mais perto de ser igual a Ready Player One. Principalmente por causa dessa imersão de você dentro de um jogo fazer coisas na vida real. Está ali comunicando-se com pessoas, está bem próximo. E Fortnite é o game que mais está se assemelhando a esse filme. E é um jogo que eu tenho gostado muito principalmente por causa disso, por causa desses eventos. Shows ao vivo? Fortnite também tem. Fortnite teve show de dois rappers, o Marshmallow e também teve show do Travis Scott. E foi um show muito legal e a ilha toda parou para assistir o show do Travis Scott e do Marshmallow. E foi muito legal, muito maneiro esses eventos. Eu gostei muito de ter visto eles. Foram eventos muito marcantes dentro do Fortnite. E agora ao final dessa temporada a gente vai ver ainda mais um evento e aqueles que são assinantes do PASS vão poder participar desse evento. Então além de você ganhar todas as coisas, você também pode participar. Eu gostei muito disso. O ponto que realmente faz Fortnite ser um jogo incrível e muito jogado e muito divertido por todos é simplesmente Fortnite ter um dos pontos mais legais dos jogos. Você poder jogar em várias plataformas com os seus amigos. Quando eu comprei lá o meu Xbox, o meu primo comprou um Playstation 4 e a gente não pôde jogar junto porque todos os jogos eram para jogar com Playstation 4 e Playstation 4 e os dos Xbox eram para jogar com Xbox e Xbox. Mas hoje em dia isso acabou. E um dos jogos que quebrou esse tabu foi o Fortnite. Eu pude jogar com o meu primo do Playstation 4. Também pude jogar com o meu outro primo que jogava no PC enquanto eu estava jogando no meu Xbox. E também pude jogar com outro primo meu que joga no tablet. Todo mundo pode estar junto, jogando junto o Fortnite. Não importa a plataforma. Você pode jogar esse jogo. E você vai se divertir igual. Isso é mágico, cara. Quando que eu ia pensar que um jogo ia conseguir incluir tanto as pessoas? Ia trazer várias comunidades, várias pessoas podendo jogar juntas e se divertir com um jogo extremamente divertido. Com você podendo fazer o que você quiser, curtir um evento, aproveitar com seus amigos, fazer uma construção ou até mesmo lutar no modo Battle Royale. E é por isso que o Fortnite faz tanto sucesso. Porque ele é um jogo que se reinventa a cada ano e ele continua sendo extremamente relevante. Sejam pelas skins, sejam pelos eventos ou por toda hora a Epic está tentando fazer com que o jogo melhore. Mas bem, esse é o nosso vídeo onde eu te expliquei porque que Fortnite faz tanto sucesso. mas agora eu quero saber de você, na tua opinião, qual desses pontos que eu falei no vídeo é o motivo que faz Fortnite fazer mais sucesso? Que Fortnite seja um jogo tão incrível e tão jogado no mundo todo? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. E para mais vídeos, cara, se inscreve aqui embaixo no canal. A gente está fazendo vários vídeos sobre Fortnite, sobre jogos, sobre quadrinhos e eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui no canal porque a gente está fazendo muito conteúdo sobre isso. A gente se vê na próxima no Duplo H para você e um Escataplex.